Senhor nosso Deus, como a história da igreja sofredora sempre é edificante. Quando vemos como os crentes confiaram e lutaram contigo em tempos de angústia medonha, aprendemos como nos comportar em circunstâncias semelhantes. Aprendemos também que quando o fogo da provação nos atinge, não foi algo estranho que nos aconteceu. Estamos seguindo o caminho trilhado pelo teu povo, ó Deus. Sabemos que os dias de inverno fazem parte da nossa vida. Mas clamamos a ti, faz-lhe voltar para nós, bom Senhor, os dias de verão que são brilhantes de alegria. Sabemos que todas as mudanças da vida vêm de ti. Já sentimos muitas vezes os rigores do teu inverno. Concede-nos agora o brilho feliz do sorriso do teu verão. Muito obrigado, Senhor, por tão grande ensinamento e por tudo que a tua santa palavra nos tem proporcionado viver. Senhor, oramos a ti para que os problemas de ordem emocional, de ordem econômica, de ordem sentimental, de ordem espiritual, problemas causados por alguma doença, causados pela depressão, que faz com que os ossos enfraqueçam por causa de uma tristeza muitas vezes inexplicável. Que o Senhor dê um basta em tudo isso. Que haja um renovo das forças dos seus filhos, um renovo na fé e na esperança, e que os cansados possam se sentir fortes novamente. Que os doentes sejam curados. Que aqueles que estão hospitalizados recebam mal tão quanto antes. Que haja em nosso meio um mover sobrenatural do teu Espírito Santo, para que o avivamento aconteça em nossa nação. Clamamos por um avivamento em nosso meio, Senhor. O Senhor agiu assim no passado. O Senhor pode agir assim novamente, levando os jovens, os idosos e famílias inteiras ao arrependimento e a uma mudança de vida. Senhor, desejamos ver pessoas se arrependendo de seus pecados e vivendo para a tua glória. Nesse Brasil que tem sido contaminado por muitas ideologias enganosas, cujas bandeiras são levantadas por uma minoria que não conhece a ti. E que tem feito tanto mal para a nossa nação. Que em cada cidade haja, Pai, então um despertamento espiritual. Pai, sabemos que o mundo tem caminhado para um fim. Que a tendência é um esfriamento espiritual em massa, antes que o nosso amado Redentor apareça nos céus, para trazer a redenção final de seu povo. Apesar de tudo isso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Levanta-te para derramar misericórdia sobre essa nação, para que muitos sejam salvos e tenham uma nova vida. Faça esse grande milagre primeiramente em nossa família, ó Senhor. Oramos a ti por aqueles que estão sofrendo perseguição em várias nações onde o Evangelho é proibido. Deus, sustente o teu povo e faça com que os povos venham a se prostrar diante de Cristo. Oramos a ti pela nossa pátria nesse momento tão delicado em que o teu povo se encontra dividido. Deus, que a tua luz, a luz de Cristo esteja sobre o teu povo, para que a tua vontade seja estabelecida, para que qualquer tipo de corrupção venha a ser descoberta. E que os homens mal intencionados, aqueles que são corruptos, que estão envolvidos em tramas diabólicas, para adquirirem benefícios de forma ilegal, trazendo prejuízos à nação, que cada um deles seja desmascarado e venha a ser alvos da tua justiça de forma cabal. Continue sustentando os honestos, os tementes a ti, os que têm se esforçado em andar nos teus caminhos e que têm lutado pelo que é justo, pelo que é certo. Guarda o teu povo, fortaleça aqueles que estão nesse campo de batalha e conduza-os de forma vitoriosa para que a nossa nação desfrute da tua paz. Sabemos que a tua igreja permanecerá vitoriosa em toda e qualquer situação, pois Cristo é o Senhor da igreja. Agradecemos por isso, pois somos alvo do teu mais puro e precioso amor. Clamamos a ti para que cada pedido deixado aqui nos comentários, pai, alcance a tua misericórdia, que haja na vida de cada um as tuas bênçãos infinitas e que tudo o que é necessário ser feito na vida de cada um seja feito para que o teu povo seja ricamente abençoado em sua caminhada nessa terra. A ti oramos, Senhor, agradecendo a ti por tudo. No nome santo de Jesus, teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém! Glória a Deus! Certamente vocês estão se sentindo melhor, não é verdade, meus irmãos? Creiam que tudo há de melhorar mais e mais para a glória de Deus. Perseverem em oração e vocês verão o agir de Deus em suas vidas. Amém? Não deixem de compartilhar esse vídeo, tá bom? Nas suas demais redes sociais. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.